Segundo o levantamento mensal da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavia, novembro manteve o viés de alta iniciado no segundo semestre, apresentando os melhores números da indústria automobilística no ano. Exportações e produção chegaram a superar os patamares de novembro de 2019, mas o mercado interno ainda gira 7,1% abaixo do verificado no ano passado. A produção segue impactada pelos protocolos sanitários nas fábricas e também pela falta de componentes e insumos. Em novembro, foram produzidos 238 mil e 200 autoveículos, crescimento de apenas 0,7% sobre outubro, portanto, incapaz de acompanhar o aumento da demanda. Esse número é 4,7% superior ao de novembro de 2019, mas naquela época havia estoque de 330 mil veículos. Hoje, há menos de 120 mil veículos estocados nas fábricas e na rede, volume suficiente para sustentar apenas 16 dias de vendas. No acumulado do ano, a produção de 1 milhão 804 mil 759 unidades é 35% inferior ao do ano passado. A surpresa positiva foi o volume exportado em novembro de 44 mil e 7 unidades, melhor resultado desde agosto de 2018.